Foi um para-chato que nem sabe como tava do meu lado Se a gente foi numa dor, e que se cê não volta, e que cê não conta E que você não volta, cê não conta E esse pessoal não me ajuda, já trouxe a beijosa uma saideira Já vi o meu desespero, e aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciado, e pego dobrado, ouvindo um modão A canção da música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor Se eu não tá mal, mas ele não tá tocando, se fosse ligação na sua vez, ele enganou Se ele enganou Eu sou tua pôdria, bebê, essa pôdria de vez, só tem o coração alcançado E esse jeito vai ser vivido, cada vez em cada turno, eu vejo você comenta Eu sou tua pôdria de vez, só tem o coração alcançado E esse jeito vai ser vivido, cada vez em cada turno, eu vejo você comenta E esse jeito vai ser vivido, e o coração me ajuda, e que se cê não conta E esse jeito vai ser vivido E esse jeito vai ser vivido, e que se cê não conta E esse jeito vai ser vivido, cada vez em cada turno, eu vejo você comenta E esse jeito vai ser vivido, cada vez em cada turno, eu vejo você comenta